Deite duplo! Como assim, meninas? Olá, pessoal! Começando mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é aquele bate-papo entre amigas e amigos sobre algo aí que vocês estão um pouquinho curiosos, né? Já que vocês viram que postamos alguns videozinhos sobre date. E uma curiosidade que surgiu muito, e vocês estavam comentando bastante, é a coincidência de ambas estarem em dates na mesma época, né? No mesmo timing. Tanto eu comecei a sair com um date recentemente, tanto quanto a mamis. E deu essa coincidência aqui no canal, vocês falaram Caraca, vocês já fazem tudo juntas. E como se não bastasse fazer tudo juntas, veio o date também. Então, basicamente, a galera que é antiga aqui do canal, que acompanha há muitos anos, sabe que nós começamos o canal juntas, gravamos juntas, viajamos juntas, fazemos faculdades juntas também. E agora vem o negócio do date, fala assim, como assim? Não, isso foi programado. Não é possível, meninas, tudo isso juntas. Mas calma, vamos explicar como que aconteceu a questão dos dates. Então, eu conheci o meu date pela internet, como eu já falei pra vocês. Nós começamos a conversar em dezembro. Isso foi algo que eu comentei até num vídeo que eu gravei recentemente aqui no canal, que tava surgindo, assim, várias dúvidas também, por eu ter compartilhado com vocês o Arrume-se comigo pro date. Depois eu mostrei os presentinhos que eu ganhei do date. E agora, como eu vim pra Espanha, vocês estavam me perguntando Tali, você terminou com o seu date? Terminar com um date é ótimo, né, gente? É. E daí eu gravei esse vídeo atualizando vocês, porque eu entendo que acaba surgindo essa curiosidade, né? Até porque eu compartilhei saindo, então... Seria justo eu compartilhar também um update. E sim, nós continuamos conversando. Começamos a conversar em dezembro, só que fomos nos conhecer pessoalmente mesmo em julho. Porque esse tempo todo... Meio ano depois, né? É, eu expliquei isso no vídeo lá do Terminei Comodation. Então, se vocês quiserem, vocês podem assistir depois, que daí eu expliquei tudo certinho lá. Mas, basicamente, foi esse tempo aí. Sete meses de conversa pra finalmente se encontrar pessoalmente. E no comecinho ainda, você conversou, assim, bem de pouquinho, né? Era difícil, gente. Ela fazia difícil, né? É que, de fato, eu tenho mania de enrolar mesmo, né? E também a Thali tava passando por uma outra questão da fase do luto. Eu não queria associar uma coisa à outra, sabe? Isso foi algo que eu peguei pra mim. De não querer tapar o luto ou bloquear o meu luto. Já querendo, possivelmente, engatar num ficante, num date. Coisas do tipo, sabe? Eu quis passar pelo luto e não suprir essa dor e esse vazio de ter perdido meu pai com uma pessoa nova, entendeu? Não, sabe? Porque eu acho que isso não seria nem justo com a pessoa que eu tava conhecendo e comigo também. Porque depois, se também não desse nada certo, que a gente não tem certeza ainda, né? Eu não sofreria ainda mais, né? Então, uma coisa de cada vez, né? Exatamente. Foi uma coisa, assim, passo a passo, conversa a conversa. Eu conheci o meu date, conheci online, foi em janeiro, no início de janeiro, quando estávamos aqui, né? Na Europa. Mas não se encontramos na época. Ficamos conversando online e aí eu peguei e falei, ah, podemos continuar conversando. Tipo, eu lá no Brasil e ele aqui na Europa, né? Ele falou, ah, tudo bem. E passaram-se aí vários meses onde fomos nos conhecendo, sabendo um pouquinho mais do outro, curiosidades e tal. Então, foram datas parecidas, né, Thalita? Até as datas, gente. Por incrível que pareça, não foi combinado. E é algo que eu também até penso, assim, que não foi, assim, planejado no sentido de vamos conhecer alguém na mesma época. Sim, nada. Pra nenhuma das duas ficarem sozinhas. Tipo, ah, a minha mãe tá saindo com alguém, eu vou ficar sozinha agora. Ou vice-versa também. Não foi nada proposital. Foi muito, assim, natural e pura coincidência mesmo. É, até mesmo porque eu vim aqui pra Europa pra passear, pra conhecer, né? Onde meu irmão mora, aqui na Espanha. E a pretensão de eu falar, não fui lá pra, tipo, ah, vou lá conhecer uma pessoa já, envolver. Não, era uma coisa, assim, bem pra curtir a família. Isso. E, né, acabei conhecendo essa pessoa. Mas as datas coincidiram. E eu conheci ele através de um aplicativo. A Thalita também conheceu no mesmo aplicativo. A Thalita falou pela internet, mas acho que nem tinha contado, né, Thalita? É o mesmo aplicativo, gente. Sim, até isso teve a coincidência. E junto a isso, toda essa situação, né, da gente fazer tudo juntas e agora ainda mais em relação a dates, é que vocês comentaram novamente que nós lembramos muito aquela série Girl More Girls, que é uma série que nós precisamos assistir, né? Temos que assistir porque há muito tempo vocês falam, você e a Thalita é muito essa série. Eu só consigo ver vocês duas. Eu falei, gente, céu, eu sei que já vi alguns detalhezinhos, mas não assistimos a série e sempre vocês estão falando sobre isso, né? E até a minha prima falou, porque ela já assistiu a série inteira, ela falou que a história, né, da série é a mamãe, que foi mamãe jovem com 16 anos e é uma filha jovem e elas fazem tudo juntas. O que é muito similar ao nosso caso, né? A diferença é que eu fui mãe jovem, mas foi aos 17 anos, mas a data ali praticamente parecida. E eu sei que vocês aí têm muitas curiosidades, querem saber aonde estão esses dates. Bom, o da Thalita vocês sabem, né? Tá lá. Agora tá no Brasil, ele estava no Japão. Inclusive, foi uma outra dúvida que surgiu de vocês. E aí, vocês que são FBAs, gente, foram lá no Instagram, já stalkearam, porque eu soltei que ele estava no Japão, né, no vídeo lá que eu mostrei os presentinhos. Eu falei que ele foi e aí as meninas me perguntaram, Thali, ele é japonês? Ele é mestiço? Ele foi a passeio? Ele foi visitar a família? E aí? E daí as meninas procuraram alguns perfis, ficaram com alguns perfis no ar, assim, algumas acertaram, outras não. Então, se tudo der certo, em breve teremos updates. Conforme tiver updates, eu volto aqui atualizando com vocês, né? Sim, não é que tá querendo esconder. Não, não. Ah, nossa, vamos fazer um mistério. Mas, gente, é um momento que também estamos conhecendo. Sim, e não dá pra você vir, assim, do nada, firmando uma coisa que nem você tem certeza, né? E outra coisa, são pessoas que não trabalham com a internet. Exatamente. Então, também não quero expor a pessoa, porque a gente tá vendo também, né? A pessoa tem a vida dela, e não é simplesmente chegar aqui e... Pá, jogar a cara da pessoa e pronto, bora gravar um vlog. Exatamente. E aí a gente pensa assim, ah, é melhor passo a passo e conhecendo, apesar que conversamos há muito tempo, mas o pessoalmente, o ao vivo e a cores é outra coisa, né? Sim. Então, eu fiz o vídeo falando sobre o meu date, e vocês ficaram curiosas, mas por que se encontraram em Madrid? Por que que ele veio em Madrid? Eu sei que tem todas essas curiosidades, e também fiquei muito feliz com os comentários que vocês ficaram felizes por mim. Eu leio os comentários do vídeo da Nomes também, viu, gente? Aí as meninas perguntando, Thaís, você conversa em inglês com ele? É francês? É espanhol? Que língua que vocês conversam? De que país que ele é? Eu sei que tem toda essa curiosidade, mas calma, gente, calma. Pouco a pouco, a gente vai atualizando vocês conforme forem as coisas, né? Exatamente, conforme as coisas forem acontecendo, vamos compartilhando com vocês, até mesmo no vídeo que eu fiz falando sobre o date, eu perguntei pra ele se eu poderia colocar a foto, apesar que ela tá toda embaçadinha, porque eu não queria expor, né? Não, e eu amei, o pessoal comentando, nossa, vocês super combinam com o blur na foto. Gente, vocês são demais, gente. São demais. Fala, não, vocês super combinam, que fofinhos. Ai, Thaís, você merece ser feliz, desejo muita felicidade pra você. E eu fico muito feliz e muito... Isso é porque a gente fica muito feliz, né? Muito grata de vocês desejarem aí essa felicidade, torcer pra que tudo dê certo e realmente as coisas desenvolvam, né? Que dê tudo, tudo bem, as coisas funcionem. As meninas comentando que tá amando acompanhar essa turma, dando energias positivas. E a gente fica muito feliz, de verdade, de receber esse carinho de vocês, tanto a mamis agora nessa nova fase, etapa da vida. E eu também, que nunca apareci com ninguém aqui, né? Estou atualizando vocês aos poucos. É, e a vida nos surpreende sempre, né? Algum tempo atrás, nós passamos aí por situações muito complicadas. Eu passei pela cirurgia, foi a perda do pai da Thalita, enfim, foram várias coisas que aconteceram. Mas, né? Um degrau de cada vez, um passo de cada vez, e as coisas vão melhorando, as coisas vão se encaixando. E o que for pra ser, será, né? E a gente entrega sempre tudo na mão de Deus, confia muito em Deus, que as coisas vão dar certo. Essa é a nossa fé, né? Nossa fé é em Deus. Então, nós entregamos sempre que sejam pessoas boas, pessoas de caráter, isso é o principal, pessoas honestas. E também a gente não quer, tipo, se frustrar, né, Thalita? É claro que tá na chuva, tá pra se molhar. Na vida, a gente corre risco de tudo, né? Exato. A gente não tem certeza de nada, nem do dia da manhã. Mas a gente faz as coisas pensando positivo que dê certo, né? Sim, ninguém tá conhecendo outra pessoa pensando, não, não vai dar certo, espera que não dê certo, sei lá. Pelo menos eu não penso assim, e a Thalita muito menos. Mas aí eu peço um pouquinho de paciência, pra que vocês aguardem aí, conforme as coisas forem desenvolvendo, nós vamos atualizando vocês, não é nem frescura, ah, vocês vão fazer mistério. Até porque se fosse pra gente fazer no off, a gente nem estaria compartilhando já o início dessa fase aqui na nossa vida, né? Exatamente, eu poderia estar bem quietinha aqui na Europa. Tudo no off. Tudo exatamente no off. Mas eu sei que vocês são aí as nossas amigas, nossos amigos, queremos compartilhar. São anos e anos aqui na internet, então eu acho justo sim compartilhar com vocês. E aproveitando também a pergunta, falando sobre compartilhar, outra questão que surgiu muito é se eles sabem que a gente trabalha com a internet. Isso foi algo que eu, pelo menos, recebi muito no meu TikTok. Thalita, ele sabe do seu perfil, ele sabe que você é influencer, e sim, ele sabe. Ele é inscrito no canal, ele me segue muito, é claro, né? Acompanha tudo. Exatamente, e até quando eu falei pra vocês que eu fui postar o vídeo lá no TikTok sobre o nosso date, eu pedi autorização pra ele se eu poderia colocar aquela foto embaçadinha, né? Pra não expor o rosto dele, e ele falou que sim, ok, não tinha problema nenhum, mas sim, sabe que trabalha com a internet. Até porque a imagem é da pessoa também, né? Isso, então não é assim pegar e jogar a foto... É, exposure já sem paz. Não, tem que ter respeito, tem que ter educação. E enfim, gente, é isso. Acho que deu pra explicar um pouquinho. Sim, atualizar vocês, né? Sobre essa fase nova aqui no canal. Espero trazer aí novas novidades, updates e atualizações, um feedback pra vocês aí. Isso, por isso sigam a gente lá no Insta, no TikTok também, pra vocês acompanharem tudo em tempo real e até a nossa viagem aqui na Espanha, né, gente? Sim, estamos postando vários vídeos, às vezes a Thalita sozinha, às vezes é eu, e juntas também. Vocês podem comentar outras coisas que vocês querem saber, fazer outros bate-papos. Esse lugar que nós estamos aqui é um parque do ladinho da casa da minha cunhada. Isso. Super gostoso, super calmo e fresquinho já, que aqui tá quente ainda, né? Então podem comentar outros vídeos que vocês gostariam de ver. Outra questão que a gente recebeu muito também, ainda mais agora nessa fase de date, é Meninas, como será daqui pra frente? Vocês vão continuar morando juntas e tudo mais? A Thais vai ficar na Europa, vai embora, a Thalita vai ficar na Europa, vocês vão embora pra Europa, o que que vai acontecer? Calma, gente, calma. Devagar as coisas vão acontecendo e vamos atualizando vocês. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal e um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!